Bem-vindo a Libertadores Palmeiras Bem-vindo palmeirenses Eu acho que foi o primeiro jogo que nós estamos jogando Na Libertadores Que emoção Palmeiras jogou mal hoje Pegou um time cascudo Até agora tinha pegado só time fraco Deixa eu arrumar aqui Só time mais fraco, só goleando E aí chegou hoje Já mudou o negócio Quarta de final, time paraguaio Cascudo, chato pra caramba Veio pra cima do Palmeiras Tiveram um monte de finalização no primeiro tempo Sorte que eles são ruins E uma delas na trave no primeiro tempo Aí no segundo tempo teve outra, no último lance Na trave também, sorte que nós não tomamos aquele gol O fato é que Aos 40 minutos o Palmeiras foi lá e fez o gol Na primeira finalização De um escanteio Cabeçada do Gustavo Gomes E gol, feliz e tal Só que nós não conseguimos segurar os caras No segundo tempo voltamos mal de novo E tomamos um gol Uma falha feia do Everton Um goleiro de seleção brasileira Levar uma falha daquela É brabo Aí tem outro detalhe também, né Esse árbitro argentino que captou o jogo É de sacanagem, né mano Cara, muita sacanagem Primeiro Ele não deu pênalti em cima do Rony Que o cara jogou o braço pra trás do Rony Foi pênalti O VAR Chamou e ele foi lá e olhou Ele não deu pênalti porque ele não quis Ele não quis Entendeu? Ele não quis E depois ele não expulsou o tal do Cáceres lá Que o cara já tinha feito falta Duas faltas feias E ainda deu um tapa na nuca do Veiga lá E cara, e o VAR não Aí os caras ficaram falando Porque é segundo cartão amarelo Cara, cartão amarelo Quero dar um tapa no meu nome É expulsão Entendeu? Então eu achei sacanagem esse juiz Prejudicou sim o Palmeiras Embora o Palmeiras não tenha jogado bem Porque o Palmeiras Quem jogou bem hoje foi só o Gustavo Gomes O Luan Que não comprometeu E o Scarpa O resto, mano Olha, Vinha jogou mal Tá? Vamos lá Vinha jogou mal Menino Meia louca Danilo no meio campo Jogou nada Só errava um monte de passo O Rafael Veiga também não jogou nada Às vezes até roubavam umas bolas Ele e o Zé Rafael Jogaram nada Roubavam umas bolas Não conseguiam progredir Entendeu? O Rony ficou sozinho lá na frente Fez porra nenhuma também Apesar de esforço Da raça Tudo Tentou Deu uma furada feia lá Podia ter feito o gol Cara, um jogador profissional Deu uma furada daquela Mas é o Rony, né? Ele tá acostumado Tá? É... Quem mais? Verão, cara Não jogou nada Tá, verão parece que joga Quando quer também, né? Já tá virando o Lucas Lima da vida Aí no segundo tempo Entrou o Lucas Lima Entrou o Emerson, né? O que a zagueira Entrou de volante Entrou o Gabriel Silva Entrou o William Bigode Mas não adiantou nada Fizeram nada E... Conseguimos segurar esse empate O Lucas Lima conseguiu ser expulso aí no último minuto Perdeu mais minutos ainda pros carros Onde os caras meteram aquela bola de... Na trave de... No último lance do jogo Imagina que toma um gol Que nem aquela vez contra o Corinthians lá, né? Meu Deus do céu E aquilo, cara O jogo foi horrível Foi nervoso, cara Os jogadores do Palmeiras Sentiram muita falta do Abel Ferreira Estão sentindo De todos os desfalques que o Palmeiras teve Até agora O maior deles foi o Abel Ferreira Isso é óbvio O cara não... Saiu do... Saiu da beira do campo O time não jogou mais Caramba, cara É uma coisa... Inacreditável ter um troço desse, né? Mas é o que aconteceu O Palmeiras foi mal Foi prejudicado pela arbitragem E teve sorte Conseguimos arrancar o empate lá E agora fica na nossa casa Se a gente não tomar gol Já estamos classificados Só não precisa não tomar gol Mas eu acho que o Palmeiras tem que ir pra cima Fazer um, dois Quanto gol puder, cara Até pra ganhar moral Pra semifinal Se chegar na semifinal, né? A gente tá rezando E torcendo pra que chegue Né? O Abel Ferreira vai tá em campo O time vai tá mais completo E parece que o Luiz Adriano já volta E tomara que a gente encaixe aí De novo aquele time goleador Que a gente tava acostumado a ver Acostumado não, né? Vimos alguns jogos aí com o Abel Ferreira, né? Mas é isso aí E a outra coisa que eu queria comentar Aquele auxiliar técnico do Abel Ferreira Aquele careca lá É muito fraco, né? Eu, na minha opinião Se eu fosse o Abel Eu traria o Cebola Quando ele não estivesse Porque o Cebola tem intimidade com o jogador, cara É outra conversa Mas não Traz o Patrício dele lá Os amigos dele, cara É foda Eu acho que tinha que ser o Cebola Mas de pronto é isso, né? É complicado, né? O time jogou muito mal Tivemos sorte A vitragem prejudicou Mas é Libertadores, né? Bem-vindo a Libertadores palmeirenses Que agora acho que foi o primeiro jogo Nervoso mesmo pra nós Nessa temporada da Libertadores Espero que a gente passe o próximo jogo E continue passando, né? Não importa se jogando bem ou mal Eu quero que seja campeão Valeu Até mais